Alô minha amiga, Cacá Cantarelli, aqui quem fala é o Caju E aqui quem fala é o Castanha, Pernambucana, e a música Seu Bem Querer Música que tá pipocando a boca do balão ali afora Com certeza E o pessoal tá todo mundo ali acessando e curtindo, porque é boa, a música é boa E olha quem já abraçou o projeto, Mano Velho e Mano Louro Rapaz, um dois padrinhos desses aí, abaixo de Deus Abaixo de Deus aí, não tem pra ninguém Cacá Cantarelli tá cantando feito uma cigarra Rapaz, tá boa, muito boa E essa música Seu Bem Querer aí, meu amigo Pense numa música boa Vocês aguardem esse nome aí, gente, que tá já estourando no Brasil todo, Cacá Cantarelli Exatamente, é muito forte, Brasil A dupla Caju e Castanha acima Embaixo Então, fique com Deus Um abraço do Caju E o outro do Castanha E a música Seu Bem Querer É isso aí, um abraço